Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vestias E hoje vamos continuar a nossa série de Bravely Default Agora que conseguimos derrotar os ladrões dessa área Contudo, descobrimos um esquema gigante ali na cidade de Unshine Onde eles estavam se aproveitando da necessidade do povo para explorá-los Inclusive, quando o povo ia atrás da água no oásis Eles eram atacados por bandidos que eram contratados para isso Então, a coisa realmente está feia aqui em Unshine Parece que tem um país que eu conheço aí Mas aí estamos aí Queria agradecê-los por todas as dicas que vocês têm dado Como eu sempre falo, não sou especialista de RPGs Simplesmente sou uma pessoa que gosta muito do gênero E que quer se profissionalizar nisso no YouTube E trazer para vocês, por isso que eu gosto tanto de jogar E trazer para vocês, fazer vídeos E queria agradecê-los por todo o apoio Nossa, porradão na cara aí foi grande Então, cara, se possível aí Queria pedir novamente a vocês, como sempre, em todo vídeo Deixar o gostei logo do início do vídeo Isso ajuda muito o canal de verdade Se inscreva se for novo Se inscreva se for novo por aqui E ativem as notificações através do sininho Para não perder nem o conteúdo novo do canal Beleza? Então, bora seguir, cara Estamos vendo só o Snacker aí Dessa cobra venenosa Beleza E, caras Que batalha difícil que foi, hein Abate Fire Support Ability Será que é alguma coisa forte contra fogo, cara? Uh! Deu um trava-língua ali agora, vocês viram? Cara, eu descobri que tem um item secreto aqui, caras Eu logo pensei Logo pensei Esse jogo aqui Ele é baseado em Final Fantasy antigos E o que que tinha em Final Fantasy antigos? Isso mesmo Tinha um monte de itens escondidos Tinha monstros dentro de baús Então, eu não sei se a gente pode esperar esse negócio de De monstros dentro de baú Mas se a gente pode esperar Um monte de 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 baú secreto Isso pode esperar que vai ter, cara Cara, vamos usar aqui Eu tô sem Eu tô quase sem nada De Não De magia, caras A última batalha foi extremamente complicada, cara Ainda mais se o carinha usa Toma Cascudão na cabeça Mais um cascudo na cabeça Aê, escapou, hein? Parabéns Não escapou, não Agora acabou a magia Agora lascou Passou nível 15 Muito bom Quase Passando mais um nível de monkey Tief's knife Ah Faca de ladrão E uma coisa que vocês me disseram É que Infelizmente O que é isso aqui? Reduz dano de fogo Hum Interessante, hein? Deixa eu ver se ela tem alguma coisa boa aqui Staff lore É? Ah, mano Ah, uma coisa que eu esqueci aqui Foi de equipar pra ela Olha aqui Rise, Physic, Defense Level 3 Two-Handed Só que ela não tá equipada Tem que equipar esse Two-Handed, hein? Ou eu que não equipei a Eu ainda deixei ela com o escudo Tem que tirar o escudo Como é que tira aqui? Tirei Isso, agora tá usando a espada em duas mãos Daí aumenta bem o dano dela Vamos sair daqui? Então, caras A gente ainda tá naquela side quest A gente começou Nos últimos episódios, né? Então, vamos continuar Vamos lá Que agora a gente tem que voltar lá Pra Pra cidade Pra Confrontar O Profitear Lá O dono da Da Parte mercante ali De Unshyne Que ele tá envolvido nos esquemas ali Ele é um dos principais Vamos lá Vamos dar só que Snack Harrier Todo mundo vai atacar Vambora Vambora Até quem não tem que atacar Vai atacar Bora Passando nível Adoidado, hein? Muito bom Na verdade Na verdade Eu nem preciso voltar a pé, né? É só usar aqui o Teleport Stone Vamos sair daqui Vamos? Certo Por mais Que era bom Até eu ter Feito algumas batalhas Mas como eu tô Sem nada, cara Pobre O melhor coisa a fazer É a gente sair daqui logo E voltar pra cidade Vambora Vamos voltar para Unshyne Onde nós vamos lá Confrontar o O Profitear Lá O vagabundo lá O Nanico Vamos vir pra cá Vamos no Yen Yen Vamos salvar aqui Vamos ficar no Yen Yen Tá ótimo Very good Temos que comprar itens, cara Eu não sei se eu tenho dinheiro 1.400 Dá pra comprar alguma coisa Como é que estamos aqui? Oxe Pior que não tem Não vende Éter aqui, cara Só temos que ir lá Confrontar ele Vambora Eu ainda não quis mudar As profissões Eu ainda não achei necessário Fazer isso Então Vambora De novo Vocês até têm percebido Que eu tenho deixado Nas Thumbnails Uma imagem Do Do rei Do Do ladrão lá Que a gente enfrentou Do Profitear E daquele Guarda-costas lá Porque faz tudo Faz tudo a ver, né? Vamos entrar aqui Vamos confrontar O vagabundo ali Aqui, ó O que? Remuneração Pela caravana perdida? Foi roubada Foi roubada Junto com meus suprimentos E meus camelos E isso não é minha responsabilidade, hein? Você falhou para proteger Seus investimentos Você E isso não é minha responsabilidade, hein? Você falhou em proteger Seus investimentos, seu... Nós tínhamos um contrato, amigão As provisões Pelas perdas e danos Eram claramente Escritas Em papel Em contrato Eu não posso ser feito Para pagar Pelos danos Quando Eu só tenho Todas as minhas Isso não é da minha preocupação Você irá pagar Ou se preferir Eu posso pedir a sua mulher Para o seu dinheiro Ou sua filha, hein? Espera, por favor Deixe minha família fora disso Já é o bastante Por que estão aqui? Espionando, é? Senhor, você não deve a esse podre Esse bando de podres E fraudulentos Nem um dinheiro Você é livre para seguir Eu temo que Sua brincadeira Não é engraçada Eu tenho negócios Com esse cavaleiro Nós temos Não temos Tempo Para acusações Sem base Então O que é sobre Acusações Com provas concretas? Oh? E o que é isso? Ah, e o que é isso, hein? Um pequeno souvenir Pego do Esconderijo de ladrões Que atacavam o oásis Ultimamente Isso tem a sua assinatura Chairman Que é dono da Que é presidente Diretor Como também Suas ordens De atacar Qualquer cidadão Que se aproxime Do oásis O que? Então quando eles E você Estava planejando Me roubar Agora uma segunda vez Ah, esse dia Sem sorte Ah, esse dia Sem sorte Suponho que é o resultado De confiar Aqueles inúteis A fazer uma tarefa Tão fácil Então você Então você nega Isso Então você Não nega Liberte As fontes Para o público Então Imediatamente Pedir seu perdão Pedir seu perdão Quem é você Para fazer ordens Garota Como eu disse a você Antes Isso é negócio Se vocês são Pobres demais Esse é o problema De vocês Estúpidos demais Para ser Engranados Seus problemas Não gosta Vá conseguir dinheiro Hã? Dinheiro, dinheiro, dinheiro Essas são as vidas humanas Ah, é inútil Eu vou te Trancafiar Agora mesmo Nós veremos isso Sigma, Kint Eu tenho trabalho Para você Esse cara De novo Apanhar Pagando por trabalho Presumo Você Da cova De ladrões Você ajuda Esse trapaceiro Se a sua carteira É mais pesada Do que a sua Sim Eu não ligo Nada além disso Erutus Profitur Merchant of Death Do we have an agreement? Erutus Profitur Mercador da Morte Nós temos um Um acordo? Mas, claro E eu estou sentindo Gênero hoje Muita eles E eu vou Mas, é claro Estou me sentindo Muito generoso Hoje Matem eles todos E eu jogo Um bônus Contrato estabelecido Você terá o seu dinheiro Contrato estabelecido Você terá o seu dinheiro Vambora Certo? Musiquinha aí De direitos autorais Temos aí Dois Vamos lá, cara Se vocês me ensinaram Uma coisa interessante Que é pra mim usar Default Três vezes Que é melhor Do default Sword Magic Silence Ele vai usar isso de novo, né? Pay to play Seis mil de life Ele está Fraco a nada Human Certo Vamos ver Quanto que está O outro ali Deve estar com seis mil Também Ele tinha cinco mil Lá na caverna Oh, bem nela Acertou, hein? Nossa Jogou Silence, cara Cinco mil Ele está com o mesmo life De lá Ele tem menos life Que o Profitare Jogou Silence nela É um mal pedido, hein, cara? Tem que tirar isso aí dela O mais rápido possível Dynas Take over Oh Apelãozinho, é? Assim? Oh, tirou um dano Massivo, hein? Nossa Espada aí De Silence É uma porcaria, hein? Eu teria que defender Mais uma Não pode mais defender Aê Martial Art Invigorate Vamos lá Strong Strike No Mercante Ali Certo Vende aí Caramba Os caras Atirou muito dano Dele Ah, cara Que droga Toma umas porradas aí Sou inútil Tem seis mil de life Take over Vou usar isso aí direto, é? Eita Eita Nós Isso aí é Brabeza, hein? Isso aí é Brabeza Não tem como defender isso aí, cara Tem que botar Tem que botar um Protect aqui Usar um Thunderzinho nele aqui Cada vez que ele Ataca Ele Me acaba Fez a Espada de Silence Esse de novo Forte a Magia, hein? Ela usou Magia Antes que eles Usar um Protect aqui Porque senão A coisa é feia, cara Atacou Antes que ela Pudesse Sherman 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 Ele tem que Cair, cara Nossa Tem que ser nele Tira Tira 300 De qualquer Jeito, cara Não tem como Defender Isso aí Certo Estou numa Situação Tensa, cara Porque ele Sempre Ataca Antes Nossa Quase Ah É Ah Que filha Da mãe Cara Não Acredito Cara Filha De Uma Mãe Complicado Complicou Mas estou Numa Situação Tensa Agora Foi bom Que a Cavaleira Defendeu Mas Sem Complicou Complicou Mesmo Nossa Que filha Da mãe Cara Com essa Espada Que ele Está Usando Ele Me Lasca Ah Cara Ela nunca Ataca Antes Que o Que o Ringabel Vai Se Lascar Nós Estamos Elascados Nós Estamos Elascados Mesmo Só se Ela Conseguir Atacar Antes Agora Ele Atacou Antes Jura Uma Situação Braba Nós Estamos Numa Situação Preta Usou a espadinha Lá De novo De Silence Agora Que eu Vou Conseguir Me Acertar Cara Caramba Me Lasquei Em Vigor Rage Certo As Magias Dele Não Estão Tão Úteis Aqui Ah Cara Só Falha Caramba Cara Não Acerta Não Adianta Ainda Usa Essa Porcaria Que Tira Um Dano Lascado Ah Blizzard Já Foi Melhor Hein 191 Vai Bora Nossa Dá Um Critical Nela Mesmo Hein Nossa Tô Seguindo A orientação De Vocês Take Over Vai Tirar Muito Dano Cara Tá Tá Valendo A pena Por Por Enquanto Tá Valendo A pena Dá Pra Defender Mais Uma Rodada Por Mais Que Não Seja Uma Boa Idéia Vai Poxa Mad Fire Agora Certo Dá Pra Defender Mais Uma Rodada Tá Ótimo Chega De Defender Invigorate Strong Strike Quero Derrubar Esse Cara Rápido Defende Defende Aí Fih Usou Aquela Espada De Fogo Vai Lá Funciona Isto Porradão Ah Não Erra Não Meu Querido Isto Porradão Nele Errou Take Over 300 Daninho Massivo Bora Agora Sim Ela tá tirando Dano Massa Certo Defende Defende Agora É a tua Vez Faz teu Nome Não Melhor Não botar Em todos Não Não Cura O Tease Cura O Ringabel Cura A Idea E Taca Project No Ringabel Isso aí A ideia De vocês Foi muito Boa Pessoal A ideia De vocês De deixar No default Ao invés De usar Tudo Que nem Louco Aí Aí Sempre vai ter Alguém Defendendo Aí Vamos Derrubar O diretor Primeiro Defendendo Filha da mãe Né Cara Peguei uma rodada Que ele tá Defendendo Nosso acordo Acaba aqui É isso Que o seu Dinheiro Compra Que? Eu paguei Você uma Fortuna Além disso Estarei colocando A minha Vida Em risco Isso coloca Algo Em 51.2 Bilhões Isso não é justo Isso é uma Conta nacional Você tá louco? Então isso é adeus Tenha Melhor sorte Pra você Isso é fraude? Eu vou lhe reportar Por isso Tá ferrado Vagabundinho Agora tu tá Lascado Agora sim A luta Tá indo Pra algum lugar Take cover Isso aí É uma droga Isso aí Ainda bem Que ele Jogou um Em cada um Cara Sabe o que Dá pra usar Em todos Isso aí É melhor Não faz Tanta diferença Assim É muito pouco Que Deixa de curar Curi Aí Cura Satisfatoriamente Tá bom Curou tudo Gastei até MP demais Agora é hora De apanhar Invigorate Provavelmente Ele tá Só pela metade Do life Ainda Ainda tem Muita luta Pela frente Vamos usar Um Stomp Pra ver Quanto é que Tira Pode ser que ele Defenda Essa rodada Não sei não Funcionou 188 Errou 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 de novo Eu vou parar De usar isso aí 148 Ele tem um Life Também Respeitável As batalhas De boss Nesse jogo São difíceis Pra caramba Sacou Certo Uma travadinha De leves Aí Eu nem vi Quanto é que tirou Depois dessa Travadinha Ele vai usar Aquela habilidade De novo Take over Ainda bem Que ele usou Em cada um Acho que Mais uma rodada Muito bom Tá funcionando bem Essa tática aí Aí Invigorate E ataca normal Não vou usar mais Esse strong Strike Que eu tô perdendo Muito turno Ah Usou default Filha da mãe Cara O bicho é esperto O bicho não é burro Não Isso aí diminui Muito Nosso dano Cara Sonou de novo Nossa O dano é bem Menor Filha da mãe 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 Aê Take over Ela nem sente ela Vamos usar uma vez o Bravly Pera aí As batalhas Desse jogo aqui são difíceis De chefe Take over de novo Mudou o ritmo da batalha Já dá, mãe Tem que deixar o life deles Acima de 300, cara Aê Vambora Usou default de novo, cara Bicho safado 6 mil de life, cara Vocês vão levar muito tempo pra matar ele Blizzard Caiu Não acredito Dinheiro Todo meu dinheiro Caiu Nem acredito 360 experiência 36 job points Nossa, batalha é difícil, hein, cara Esse jogo aqui não é fácil, não Gold Horror Glass O joguinho aqui é difícil Ganhamos mais um asterisco Provavelmente do mercante, então É Você conseguiu O asterisco Mercante Bom em guardar e liberar dinheiro Ataque e auxilia usando O lucro, né É bom com Stavis e Dagger Especialidade Mais dinheiro Job command Comerce Ainda tem que entender pra Take over Esse take over é bom pra caramba, hein Mas provavelmente usa Dependendo do seu lucro, né Certo Ah, eu ainda tô tão passada Eu nunca imaginaria que existiam As pessoas tão malas assim Eu sou só feliz que nós conseguimos Cortar as raízes daqueles que estão Causando o sofrimento do povo de Anshine E olha só pra essas papeladas Essa é a prova dos crimes Depois do próximo Eu só posso rezar que isso faça a vida Um pouco menos difícil Ah, o risco de eu me repetir Você quer que eu dê uma olhada nisso A notícia de a mudança na localização de relatos periódicos Em relação do preço da água Aproxime-se a porta no Grand Mill Precisamente às 0030 Toque cinco vezes Nas dois Intervalos de segundo Garanta que você não Garanta que você não será seguido Outra missão Sem assinatura dessa vez Um memorando do Profiteor Talvez Que quer que seja Fete Os mercadores podem não ser As únicas cobras Envolvidas nesse esquema Isso merece ser checado Vamos dar uma olhada por nós mesmos No moinho Essa noite Então, caras Mais uma missão que se inicia aí, caras E nós conseguimos Resolver Aquele cara fugiu de novo E agora nós temos um novo job Que é chamado de mercante Não sei que tipo de habilidades ele pode nos dar Mas Eu fico assim, cara Porque a gente Mercante, que legal Pay to play É aquela habilidade que aumenta o critical, né Seria ótimo pro Olha que legal Ela de monge Freelancer Caras, é muito Muito job Tem muito pontinho ali de job Como é que vai evoluir isso tudo, né Tem que ser um lugar que tenha bastante job points Pra gente conseguir evoluir essa Esse monte de coisa aí Caras, então Essa batalha aí Levou um bocado de tempo Possivelmente a gente vai ter acesso a mais uma A mais uma side quest, né Que nós temos que ir no grande Moinho A noite, deve ser aqui, ó Provavelmente aqui De noite Então Cara, a gente vai terminar esse vídeo por aqui Porque já ficou grande demais, né Mas, cara Aparentemente Essa missão a gente só vai poder fazer Depois de algumas coisas acontecerem na história Então vamos dormir aqui E eu espero então que você tenha curtido esse vídeo, cara Porque foi um vídeo, bem dizer, só de batalha de boss Mas que foi muito difícil Eu achei realmente que eu fosse perder, caras Então muito obrigado a todos pela presença Se puder deixar o gostei Eu agradeço demais Se inscreva se for novo por aqui E ativem as notificações através do sininho Pra não perder nenhum conteúdo novo do canal Pessoal, eu vou ficando por aqui Valeu E até o próximo episódio de Bravely Default Falou!